Calma aí! Pegou! Peguei! Olha aí! Ele tirou um zózinho pequenininho pra ir a varinha no chão. Eu vi, você acha que eu não vi? Pode colocar o dedo nele. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu não tenho medo de peixe! Eu não tenho medo de peixe! Eu não tenho medo de peixe! Deixa eu desenrolar. Vamos soltar, vou desenrolar pra ele. Eu!